Diga onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos, eu não quero nem saber Diga onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos, eu não quero nem saber Eu estava disfarçado, acredite, eu precisei Nós sabemos da verdade, ou pelo menos eu sei Vamos falar do futuro, eu preciso te dizer O quanto me fez maduro, prazer de te conhecer Diga onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos, eu não quero nem saber Diga onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Já se passaram alguns anos Eu sei porque você vai ver Você tem que dizer Amanhã pode ser Tarde pra avisar, eu vou até você Tarde pra avisar, eu quero mais uma vez Tarde pra avisar, eu quero mais uma vez Tarde pra avisar, eu quero mais uma vez Todas as manhãs, vamos dar sua voz Vamos dar sua voz Vamos dar sua voz Diga onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos, eu não quero nem saber Tarde pra avisar, eu não quero nem saber De onde estará, eu vou até você Só estou ligando pra avisar que estou voltando Me recuperei dos danos que eu tive ao te perder Jovem 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 Jove Obrigado.